E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Sparks e vídeo de hoje, galera, vai ser aqui mais um vídeo de GTA 5 lá no Playstation 4. Dessa vez, galera, essa corrida que se chama Golf Carton Tubbing, é... Corrida do Shadisalup, alguma coisa assim. Tô jogando com o Zéu, com o Guto, com o Augusto e com o Carteiro. O canal é isso aqui na descrição, beleza? Passem lá, deixem aquele like também no vídeo, divulguem pros seus amigos. É nóis e bora pro vídeo. Ah, o cara foi de coisa ali, ó. De Fag. O único que foi de Fag. Calma, Guto. Meu carrinho de coco já tá se tremendo pra sair daqui. Meu já tá aqui, já como, ó. Pera aí, Zéu. Não, Zéu. Ai, meu Deus, eu caí. Não, Zéu. Não, Zéu. Pô, Zéu. Eu tô caindo. Eu tô caindo. Agora eu tô minuto. Ai, meu Deus. E eu, foi o Nitro. Pera. Porra, não tô cumprindo. Aí, peguei o Nitro. Ó o Carteiro caindo ali, ó o Carteiro caindo. Boa, boa. Eu tô um filho subindo, tá bem. Pera aí, vamos podar o cara aqui. Esses Nitros não serve pra nada, né? Ah, pior que a gente juro um pouco, velho. Eu peguei o carrinho com a bota. Tapete de Nitro. Nossa, rada. Não me roda, não. Aquela sarrada do... Eita, não. Não, 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 não. Que isso, velho? Pera aí, os packs, mano. Peguei. Pera aí, paga o cabalão. Pera aí, paga o cabalão. Não, eu peguei. Vai, para de empurrar. Ah, não. A placa me ferrou aqui, velho. Que merda. A gente ia ver elego até o checkpoint mesmo. Ah, mano. Os caras não deixam subir. Deixam subir. Por favor, galera. Como é que eu vou passar aqui? Ah, aqui, ó. Pô, não tem como subir pra mim. Mano, esse azul aqui, ele não deixa, viado. Eu tô nascendo na montanha. É a vida, cara. Agora é a vida. É porque você não pode gravar a vida. Muita treta. Você sempre se ferra. Ó, mano, olha que cara trouxa, mano. Esse Gokuzinho, ele tá dando um ré, velho. Eu tô vendo. Olha, Sparks. Vou passar. Na moral. Caraca. O Nilo tá funcionando, não. Vamos lá, hein. Dá ré, dá ré. Sai dele. Não dá, velho. Não dá. Passa por aqui, ó. Ah, odeio. Todo o tempo. Alguém vem aqui, né? Sai, Gokuzinho. Vai tomar no seu Gokuzinho, moleque. Restaura, Tiago. Porra, eu tô restaurando, né? Eu não sou idiota, cacete. Ah, velho. Esse Gokuzinho, velho. Caramba. Meu irmão. Vai, acelera logo, moleque. Restaura. Você não tá dando restaura. Olha que otário, velho. O Zé, ó. Ele é otário mesmo, moleque. Você tem os poderes aí, Zé, ó. Não consigo. O otário sabe nem usar o R1, esse otário aí. Para, velho. Que moleque babaca, velho. Eita. Caraca. Mano, na moral. Nossa, velho. Os moleques desses são muito otários, velho. Na moral. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá, velho. É de graça. Vamos lá, hein. Eu bato no filme. Ah. Eu tô descendo. Eu tô descendo, velho. Eu vou de ré. Vai, vai, vai. Ah, isso. Obrigado. Ai, eu tô descendo no buraco. Eu passei resto. Beleza, fui. Boa, moleque. Pelo buraco. Pelo buraco. Eu tô em século, velho. Não, eu tô aqui. 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 Eu tô aqui na frente. Ai, ai. Vamos lá, hein. Ai, vamos me ferrar. Essa porra, mano. Ai, meu carro deu uma froneta. Vamos lá, hein, Spatz. Ai, beleza. Consegui ajeitar o meu carro. É bonito, Piso. Ô, o carro de você já ficou de lado nesse bagulho, Augusto? O carro de quê? Não. Ele não virou? Não. Ó, o Hugo Gaming tá indo de fato. É mó fácil pra ele. Vamos lá, hein, Gusto. Não dá, não dá. Empurra aí, empurra aí. Vamos lá, hein. Ele não vira. Ele não vira. Me ajuda aí, me ajuda aí. Eu também. Não vira aqui, senhor. Uou. Cadê você? Eu não virou. Ué, caraca, que da hora isso aqui, tô caindo. Não, vou estourar. Uh. Estoura, não, eu estourei, mano. Vocês conseguem cair direto sem estourar? Não, mas essa parte... Não, eu estourei. O de faga eu consigo ir passar, não, porque na queda ele vai morrer. Estou em sétimo agora, velho. Opa. Não, 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 não. Esse grito do Guto aí. O céu. Não sei pra onde eu vou. Mano, o cara... Ah, mentira, velho. O meu carro tá caindo com... Ah. O Gokuzinho matou o Thiago. Olha o Thiago aí. Kamehameha. Ele tá travando o Thiago ainda lá. Roda ele, Thiago. Roda ele, Thiago. Vamos rodar ele, Thiago. Roda ele, Thiago. Roda ele, Thiago. Roda ele. Eu que rodei ele. Ai. Que isso, mano? Eu não consegui subir, ó. Tem que voltar, Thiago. Agora eu não consigo mais passar. Caraca, eu tô estourando. Não consigo. Caraca. Você tem que ir lá de trás, Thiago. Já ir mandando um all ride. Quando iniciar o azul, você já manda um all ride, ó. Ah, mano, porra, agora não tá subindo essa desvurda. Não, daí não dá não. Você tem que mandar daqui, ó. Ó, você vem aqui. Não, Thiago, você vai atrapalhar. Aí, fui. Ah, vai se perder, velho. Na moral. Fui. Não. Opa, cai em pezinho. Meu Deus, cai em pezinho. Vamos lá. Não, eu vou explodir. Eu vou explodir. Uh! Vai, mano. Mano, alguém me dá esse aqui. Valeu, mano. Isso, quem me dá esse? Me ajuda. Me solta. Uou. Uou, o Guguzinho já passou, velho. Caraca. Terminar, hein? Aí. Mano, eu caí de lado aqui, ó. Meu carro. Alguém me ajuda aqui. Eu vou ficar aqui. Ah, velho. Vou ficar aqui. Aí, tem um buraco aqui. Vem, 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 vem. Mais aí. Ai. Guguzinho pra trás. Ai, consegui. Vai, moleque. Vai, moleque. Vem, 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 vem. Isso. Ó, o servado me passou no final. Nossa, moleque cagado. Na moral. Ainda parado ali, ó. Aê, consegui. Moleque, fui de ré, mas consegui. Beleza. Caramba, moleque, te passou no final. Ah, eu tô em nono, mano. Ah, eu vou tomar NC. Eu tô em nono. Desgraçado tava com o Haki. Desgraçado tava com o Haki. Na moral, velho. Eu vou botar de boa assim. Ah. Batendo assim. Ele vem a melhor. Uh. Não. Peraí. Como que esse viadinho do Goku passou, velho? Roubei bonito, moleque. Eu roubei muito bonito aqui, velho. Eu vou terminar com o meu carro todo torto, velho. Entendeu? Vai. Ô, louco. Você passou, eu te rasgo. Ó, meu carro. Ó, meu carro. Ah. Termina não, mano. Tô em sétimo. Ah. Tem outras pontas aí. Não tem como passar. Vai, 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 vai. Galera, pula aí, velho. Eu vou terminar. Eu vou terminar. Vou tomar NC, né? Não é possível, né? Puxa. A gente espera. Ah, vocês estão aí? Vai, mano. Boa. Aí sim. Amigo é coisa. Pra se viver. Pra se viver. Que isso, mano? Essas árvores aqui. Eita porra. Tem umas árvores aqui, galera. Eita porra, galera. Eee. Adeus, Thiago. Filha da mãe. O Gokuzinho terminou. Então arrombado mesmo. Caraca, velho. Tu capotou. Meu Deus, velho. Cheira as árvores aqui, mano. Caraca. Uhul. Uma cara zoa a gente. Você não é em terceira ainda. Sim. É, mó otário. Tem que tomar no Gokuzinho, né? Ó, eu fui pro lado ali. Ó o Thiago aqui. O Carqueiro não pode ir a uma rua. Tem mais coisa aí, velho. Que da hora. Não, por quê? Vai. Vamos, Zé, ó. Nossa, eu consegui terminar ainda. Não, foi sorte de passar no tubo lá. Uh. Tem que morrer. Peraí, Thiago. Morri a primeira vez. Peraí, Thiago. Olha aí. Vai te rodar aí, Zé, ó. Cuidado, ó. O cara passou a milhão aí, então. Eu vi. Vai, Zé, ó. Como ele passou a milhão aqui, Augusto? É, você foi só abrir o caminho, porra. Vai, Spag, terminei. Não, não, não. O Goku falou que o cara passou a milhão. Terminei. Boa, mano. Let's go, come on. E esse vídeo aí ficou por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais. Fui. Tchau, tchau.